Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite a todos os presentes na noite de hoje. Senhor presidente, quero aqui, inclusive, relatar a todos os vereadores que está sendo filmado via Facebook a toda a comunidade brasileira, inclusive também a mais de 10 mil seguidores do nosso programa Na Boca do Povo pela Rádio Interativa. Olha, gente, eu fiz essa denúncia pela seguinte coisa. No dia que eu fui eleito, eu fiz um juramento ali naquela frente, onde eu iria honrar os meus votos, que a mim foi confiante. Senhores vereadores, nós estamos vendo aqui, nós estamos vendo aqui, senhores vereadores, o que eu estou dizendo e relatando, senhores favor, escutar o primeiro secretário, lembra nós, foi algo verdadeiro, tem risco, documentos, provas, que nós temos de uma possível improbidade. Eu tenho que dizer possível improbidade, porque ainda não foi formalizado, não foi provado. A justiça é quem vai decidir. Mas hoje os senhores também podem decidir aqui nessa casa. Os senhores também podem fazer uma grande decisão nessa casa hoje. O nosso prefeito está muito faltoso. Ele não cometeu, não foi só um crime aqui não, gente. Foi três crimes. Uma possível improbidade. Ele foi faltoso e foi um lúcio a essa comunidade que está aqui. Quando falam de ambulância, gente, morre direto de uma regional e ela está há seis meses consertada lá em Porto Velho, que poderia estar aqui para atender o nosso povo. Mas onde está? Está lá em Porto Velho. Está lá em Porto Velho. Em uma oficina guardada lá porque não entregam, porque não pagam. Onde não tem processo, onde não tem licitação, não receberam carta-convite, não receberam nada. E eu, como fiscalizador, eu tenho que ficar calado? Não. Eu não fui eleito para isso. Eu fui eleito para ser um homem verdadeiro dentro da sociedade que me elegeu. Dó, quem goer? Não importa. Quem vai botar mal de mim? Eu estou ligando com isso, não. Eu fui eleito para representar o povo e mostrar a veracidade. Se a justiça decidir que ele não deve voltar, ou que ele deve voltar, aí já é problema da justiça. Mas a nossa parte, senhores, nós temos que fazer essa noite, Marcos César de Carvalho, que sempre dependeu o que é certo, eu tenho certeza que o senhor vai fazer, Marcos César de Carvalho, valer o seu voto aqui hoje, eu tenho certeza. Agora, gente, eu fico triste com esse...